Música De acordo com o edital do processo seletivo, as vagas são para estagiários do curso de administração, direito, engenharia civil, jornalismo, publicidade e informática. Alguns requisitos são obrigatórios para os candidatos. Os que pretendem a vaga de engenharia precisam ter conhecimento em AutoCAD e está cursando o terceiro ou quarto ano. Só serão aceitos os estudantes de jornalismo ou publicidade que estejam no terceiro ano em diante. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no site do CIE. O candidato que não tem acesso à internet ou computador pode fazer inscrições no CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. O período de cadastro vai até o dia 26 de agosto e as provas serão realizadas no dia 31 deste mês. O auxílio para os aprovados é de R$ 709,30, mas vale transporte e alimentação. A Câmara Municipal de São José dos Campos tem hoje 52 estagiários atuando em diversos setores do Legislativo. Natália é um deles. Ela faz parte da equipe dos funcionários do departamento pessoal. A oportunidade para ela é uma chance de aprimorar o currículo e experimentar mais cedo um pouco da rotina da profissão. Isso vai acarretar no meu futuro uma experiência muito boa. Já vai completar dois anos que eu estou aqui na Câmara. Então, é dois anos de experiência que eu vou ter de departamento pessoal no futuro. Se eu não tivesse feito estágio, eu não teria experiência nenhuma no departamento pessoal ou no caso da administração. A Câmara Municipal de São José dos Campos